Anunciados hoje os primeiros atletas beneficiados pelo Bolsa Pódio. A primeira lista vai contemplar 44 atletas paraolímpicos com auxílio que varia de 5 mil a 15 mil reais. Através dessa bolsa queremos ajudar a profissionalização, o acesso às melhores práticas, a condições adequadas de trabalho. E você vai ver também, universidades particulares começam a convocar estudantes da lista de espera do ProUni. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Pesquisa do IBGE constata que o brasileiro está vivendo 11 anos a mais. Nova lista do programa Bolsa Atleta beneficia mais de 5 mil esportistas das modalidades olímpicas e paraolímpicas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um incentivo a mais para ajudar os atletas brasileiros. É o Bolsa Pódio que quer colocar o país entre os 10 primeiros colocados no quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos e entre os 5 nos paraolímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E a primeira lista com os nomes contemplados foi divulgada hoje. A reportagem é de Daniela Almeida. Nesta primeira fase, o programa Bolsa Atleta Pódio vai beneficiar 44 atletas paraolímpicos, com bolsas que variam de 5 mil a 15 mil reais. O programa Bolsa Atleta Pódio faz parte do Plano Brasil Medalhas 2016, que vai beneficiar esportistas que têm chances reais de disputar medalhas nos Jogos do Rio de Janeiro daqui a quase 3 anos. A meta é pôr o Brasil entre os 10 primeiros colocados no quadro geral de medalhas nos Jogos Olímpicos e entre os 5 nos paraolímpicos. Essa bolsa está vindo num momento muito importante, porque com a chegada das Paralimpíadas em 2016, vai ser um tempo suficiente para que a gente possa trabalhar e estar desenvolvendo melhor a nossa capacidade física, técnica, para poder chegar nas Paralimpíadas em 2016 e dar o melhor, representar o Brasil e provar para o Brasil que esse investimento que está sendo feito valeu a pena. Esse apoio que a gente está tendo vai ser muito bom, porque nos treinamentos a gente precisa ter um material adequado, uma suplementação, acompanhamento médico, nutricional e tudo. E isso gera gastos, né? E esse apoio que a gente vai ter vai ser essencial para a nossa performance em 2016. Eu vejo como realmente um presente de Deus, já que o Brasil é um dos poucos países que valoriza o atleta com deficiência na mesma proporção que o atleta convencional. Os atletas paralímpicos beneficiados foram indicados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro por estarem entre os 20 primeiros colocados do mundo na categoria em que competem. Eles vão receber a Bolsa Pódio por um ano e depois, para continuar no programa, vão ter o desempenho reavaliado. Todos os beneficiados devem apresentar um plano detalhado de treinamento e de competições. Segundo o Ministério do Esporte, em breve, novos atletas paralímpicos e olímpicos também vão ser contemplados com a Bolsa Pódio. 160 é a estimativa hoje de atletas que podem receber o Bolsa Pódio. Mas como o Bolsa está vinculado a esse resultado, a qualquer momento outros atletas podem atingir os resultados e se somarem a 160. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância desses recursos para incentivar o desenvolvimento do esporte no país. Nós, através dessa Bolsa, queremos ajudar a profissionalização, o acesso às melhores práticas, a condições adequadas de trabalho e, sobretudo, viabilizar uma certa tranquilidade na vida do atleta. E muito me orgulho é começar, no que se refere ao esporte de alto rendimento, começar pelos atletas paralímpicos. Eu acho que é um símbolo, inclusive, de quanto os atletas paralímpicos alcançaram no Brasil. É um reconhecimento da nossa parte também a todas as conquistas que, ao longo desses anos, vocês vêm tendo. E alguns dos atletas que vão receber o Bolsa Pódio conquistaram medalhas no Campeonato Mundial de Atletismo para Olímpico, disputado na França no mês passado. Com o resultado, o Brasil chegou ao terceiro lugar no ranking geral. Agora, com o Bolsa Pódio, os atletas vão ter mais tempo para se dedicar ao esporte e trazer mais medalhas para o Brasil nos Jogos de 2016, que serão disputados no Rio de Janeiro. Já no aquecimento, dá para ter noção da intensidade dos treinamentos do Ari Osvaldo. Ele fica por volta de 30 minutos na esteira, simulando uma corrida. É como se ele percorresse 13 quilômetros. Depois, é hora de afrouxar o cinto, mas é por pouco tempo. Na pista, já de capacete, ele volta a se amarrar na cadeira e acelera em busca de medalhas. Nem o sol forte impede o atleta de seguir nos treinamentos. Para conseguir manter essa rotina puxada, o velocista recebe o Bolsa Atleta, incentivo do governo federal para ele ter mais tempo para se dedicar ao esporte. O incentivo trouxe resultado. O Ari Osvaldo acabou de voltar da França, onde participou do Mundial de Atletismo para Olímpico. Na mala, ele trouxe isso aqui, a medalha de bronze. Ele garante que o resultado só foi possível graças ao apoio financeiro. O nível dos atletas lá que são muito alto, mas graças a Deus a gente fez um trabalho muito bom para lá e a gente conseguiu ficar entre os três melhores do mundo lá. O Ari Osvaldo virou estrela onde treina. Todo mundo quer tirar uma foto com ele. E é claro, da medalha. Agora, o atleta vai ganhar mais um incentivo, o Bolsa Atleta Pódio, que faz parte do Plano Brasil Medalhas. No caso do Ari Osvaldo, a bolsa é de 6 mil reais, mas o valor pode chegar a 15 mil reais, dependendo da classificação do atleta e do esporte que ele pratica. Esse é o projeto até 2016, eu acho que a gente vai ter que pegar essa grana, administrar muito bem, investir certinho no esporte, em termos de material, para a gente estar chegando em uma situação melhor lá, com certeza. O Bolsa Atleta Pódio é destinado apenas aos atletas de ponta. Chilene Santos, que também foi prata no Mundial Paralímpico da França, e que, além disso, carrega no peito a medalha de ouro das Paralimpíadas de Londres, garante que o dinheiro vai ajudar a deixar os atletas mais focados. Essa Bolsa Pódio vem para que eu possa investir esse dinheiro na minha carreira, como atleta. Material, suplemento, tudo isso vai ajudar bastante na minha vida financeira também, assim, né? E o programa Bolsa Atleta bateu mais um recorde. Nesta semana, saiu a lista dos atletas contemplados pelo programa para as modalidades olímpicas e paraolímpicas, com base nos resultados esportivos de 2012. Quase 6 mil atletas vão receber o auxílio. No tênis, para cadeirantes, a bola pode tocar duas vezes na quadra. Essa é a única diferença na regra. A cadeira é adaptada, com as rodas inclinadas, para dar maior equilíbrio ao atleta. Ser cadeirante não impediu Carlos Alberto de praticar esportes. O tenista já participou de várias competições internacionais, como os Jogos Paralímpicos de Atenas, Pequim e Londres. A maior vitória foi a medalha em dupla nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007. Lá no Rio, no Parapan do Rio, vencemos a dupla americana na final, então foi um título bem importante para o nosso país. Carlos Alberto é beneficiado desde 2004 pelo programa Bolsa Atleta. Recebe 3.100 reais ao mês. Quantia que ajuda a manter os equipamentos, como a cadeira especial com as rodas que precisam ser trocadas a cada dois meses. A quadra, a gente treina, na maioria das vezes, em quadra dura, então isso faz com que o pneu se desgaste mais rapidamente. E tem as cordas da raquete que a gente precisa estar trocando periodicamente, então esse valor é de suma importância para que a gente possa estar o tempo inteiro com a melhor condição de material possível dentro de quadra. Rejane também joga tênis. Recebe uma bolsa de 925 reais. Ela conta que o esporte deu a ela uma nova perspectiva de vida. Me abriu muitas portas. Uma maneira nova de viver, de encarar o mundo, de enfrentar desafios. É essencial demais na minha vida hoje o esporte. 5.691 esportistas de modalidades paraolímpicas e olímpicas de todo o país foram beneficiados com a segunda lista do programa Bolsa Atleta, incentivo financeiro que reflete no desempenho esportivo. É o caso da Ana Luíza, de 20 anos. A universitária dedica grande parte do tempo aos treinos de natação. Graças ao bom desempenho nas Olimpíadas Universitárias do ano passado, passou a receber agora uma bolsa de 370 reais do programa Bolsa Atleta. Recursos que ajudam a custear os gastos com o treinamento. Realmente essa ajuda para comprar mais materiais esportivos que a gente gasta bastante. Toca óculos maiores, suplementos, alimentação, enfim, vai ajudar bastante nessa parte. E podendo ter acesso a esses materiais e aos suplementos já ajuda bastante para a performance, a treinar bem. Para ser beneficiado, é preciso ter bons resultados esportivos no ano anterior. 180 milhões de reais vão ser investidos pelo programa Bolsa Atleta neste ano. O benefício é dividido nas categorias estudantil e de base, no valor de 370 reais, nacional, 925 reais, internacional, 1.850 reais e olímpica, paraolímpica, com a bolsa no valor de 3.100 reais. Vou participar de novo das Olimpíadas Universitárias, que vão ser em novembro. E acho que vai ser aqui em Goiânia, aqui pertinho. Só que outubro tem competição também importante, novembro tem competição, dezembro tem competição. E vamos treinar para eles. E Rio 2016? É a minha meta agora, né? Eu espero chegar lá bem melhor preparado do que essas outras três edições que eu participei. E além de ser no Brasil, eu espero que nossas chances sejam reais de buscar uma medalha. Uma satisfação muito grande, né? Você passar dias e dias lutando contra os seus próprios limites, tentando superar desafios, isso é muito gratificante para qualquer ser humano. Foi publicada hoje uma lei que aumenta as ações de combate à corrupção. A nova regra prevê a responsabilização das empresas que fraudam licitações ou corrompem servidores públicos. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pela nova regra, empresas que participam de esquemas de corrupção podem ser multadas em até 20% do faturamento. E sobre esse assunto eu converso agora com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. Boa noite, secretário. O que muda com essa nova regra? A nova lei cria um mecanismo efetivo de punição de empresas que praticam fraude e corrupção contra a administração pública. Antes dessa lei, nós tínhamos mecanismos efetivos de punição, tanto do servidor público envolvido em corrupção, como do empregado da empresa envolvido em corrupção. Agora, teremos um mecanismo que permite a punição do principal beneficiário pelo ato de corrupção, que é a empresa que acaba tendo lucros exorbitantes com a prática desse ato. Então, na prática, o que acontecia antes é que a gente punia o servidor, punia o dono da empresa, mas a empresa continuava existindo, por exemplo? Exatamente. O sistema anterior dificultava muito a punição da pessoa jurídica. Agora, com a nova lei, ela estará sujeita a uma punição tanto em âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. Administrativamente, ela estará sujeita a uma multa de até 20% do faturamento, além de uma declaração que impede ela de efetivar novos contratos com a administração pública e, no âmbito judicial, ela ainda estará sujeita a uma punição que pode chegar à suspensão de suas atividades, à dissolução da empresa e também à proibição de receber financiamento qualquer benefício da administração pública. É uma lei que fecha um ciclo de combate à corrupção? Exatamente. Nos últimos 10 anos, o governo tem trabalhado intensamente no fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção em todo o país. Nós tivemos a criação do portal da transparência, fortalecimento da CGU, tivemos a aprovação da lei de acesso à informação e, agora, com essa nova lei, que pune o principal beneficiário pelo ato de fraude ou de corrupção, ou seja, a empresa que acaba lesando o patrimônio público e também lesando as outras empresas que concorrem dentro das leis, pagando direitinho os salários e encargos trabalhistas e seus impostos. Com essa nova lei, teremos, então, a melhora do ambiente de concorrência e a proteção do patrimônio público. E como é que as empresas podem prevenir que aconteça algum caso, algum envolvimento em corrupção com seus funcionários? Entre os diversos critérios que prevêm o dimensionamento da multa a ser aplicada a essas empresas, da punição a ser aplicada, está a previsão de que as empresas que adotarem medidas para impedir que seus empregados pratiquem atos de corrupção ou de fraude, como, por exemplo, a adoção de um código de ética interno, a adoção de seminários conscientizando os seus empregados a não praticarem esse tipo de ato, terá sua pena, pode ter sua pena reduzida a critério da administração pública. Muito obrigada, secretário, pelas explicações. E se você tem alguma denúncia, algum documento que prove envolvimento em corrupção, denuncie. Basta entrar no site da CGU, www.cgu.gov.br. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. E agora é lei. Quem sofrer violência sexual, seja homem, mulher ou criança, terá direito a tratamento imediato e integral no Sistema Único de Saúde, o SUS. As regras passam a valer em três meses. A lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, torna obrigatórios o acolhimento e o tratamento imediato às vítimas de violência sexual na rede pública de saúde, práticas que já eram recomendadas pelo Ministério da Saúde. A norma facilita a responsabilização dos hospitais que não cumprirem as regras. Só no Distrito Federal foram notificados quase 1.600 casos de violência sexual nos hospitais públicos em 2012. Com a nova lei, o apoio a essas vítimas deve ser feito de maneira humanizada, com um acolhimento adequado e tratamento médico e psicológico. A vítima de violência chega aos nossos hospitais com muita vergonha, culpa, com sentimentos ruins. Então, assim, para ela chegar ao hospital já é um grande passo. Então, quando a gente fala de atendimento humanizado, a gente está falando de um atendimento onde os profissionais compreendem a dinâmica da violência, compreendem que aquele momento é um momento difícil para a vítima da violência e que ela precisa receber os cuidados necessários para que ela venha superar. Então, quando a gente fala de atendimento humanizado, é um atendimento que não vai revitimizar aquela pessoa que já sofreu. Além de acolhimento e tratamento, os hospitais e postos de saúde devem oferecer medicações para evitar doenças sexualmente transmissíveis e a pílula do dia seguinte, que previne uma possível gravidez da vítima. Esses remédios devem ser tomados em até 72 horas após a ocorrência. É exatamente um projeto que, além de prestar o apoio humanitário essencial para a mulher, que foi vítima de uma tortura, para o homem, mas no caso da gravidez, que foi vítima de uma tortura, porque todo estupro é uma forma de tortura, ele permite que ela não passe por um segundo sofrimento, que é a prática do aborto legal. Dados do Ministério da Saúde indicam que os estupros notificados cresceram mais de 150% entre 2009 e 2012. Estima-se que uma mulher seja estuprada a cada 12 segundos no Brasil. O brasileiro está vivendo mais. Em 30 anos, a expectativa de vida cresceu, em média, 11 anos em todo o Brasil. E a mortalidade infantil caiu 75%. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. O encontro se repete toda sexta-feira. A Associação no Paranoá, a 25 quilômetros da região central de Brasília, reúne mais ou menos 70 mulheres que querem se manter ativas mesmo depois da aposentadoria. Hoje foi dia de festa, mas o grupo também organiza cursos de alfabetização, viagens de passeio e palestras sobre saúde. Nós temos palestra da nutricionista, temos do uso de dentista e temos também um trabalho dos agentes de saúde que vem uma vez por mês tirar a glicose, a pressão. E se tiver com pressão alta, eles chamam a ambulância, já leva para o hospital. É um trabalho muito árduo, muito bom para o idoso aqui. Todas já passaram dos 60 anos. Muitas têm mais de 70. Dona Tereza já chegou aos 95. São o retrato de um Brasil que está vivendo mais. Hoje em dia existem mais recursos em todos os aspectos, né? Hoje você adoece uma pessoa na sua casa, você sabe onde é que tem um hospital para levar, né? E os remédios, a gente quando não pode comprar o mais caro, o governo dá para a gente. Então, há possibilidade. De acordo com o IBGE, a esperança de vida para os brasileiros que nasceram em 2010 é de 73 anos e meio, 11 anos a mais do que em 1980. Na região nordeste, onde a expectativa de vida 30 anos atrás era de 58 anos, a mais baixa do país, o índice subiu quase 13 anos e passou dos 71 anos. No norte, o aumento foi de 60 para 70 anos, no centro-oeste, de 62 para 73 anos e no sudeste, de 64 para 75 anos. O sul continua com a maior esperança de vida do país, quase 76 anos, 10 anos a mais que em 1980. A pesquisa também mostra que diminuiu a mortalidade infantil. Em 1980, de cada 10 mil crianças nascidas vivas, 690 morriam antes de completar um ano de idade. 30 anos depois, o número de mortes no mesmo grupo caiu para 167, uma redução de 75%. De acordo com o IBGE, essa melhora ocorreu porque aumentou a escolaridade das mães, a população tem mais acesso a serviços de saúde, existe mais atenção ao pré-natal, incentivo ao aleitamento materno e campanhas de vacinação. O governo criou oficialmente a empresa pública Pressal Petróleo SA, que vai administrar os interesses da União na exploração das reservas do Pressal. A empresa, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, terá um capital social inicial de 50 milhões de reais. Segundo o edital do primeiro leilão de área do Pressal, sob o modelo de partilha marcado para outubro, o vencedor da disputa deverá constituir consórcio com a nova empresa, representante da União nos consórcios e também com a Petrobras. As inscrições para o Prêmio ODM Brasil, que terminariam hoje, foram prorrogadas até 19 de agosto. Serão reconhecidos projetos que ajudem no cumprimento dos objetivos do desenvolvimento do milênio, entre eles o combate à fome e respeito ao meio ambiente. A repórter Priscila Machado traz para a gente os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Podem concorrer prefeituras e organizações sociais. Ao todo, 30 iniciativas vão ser premiadas. Sobre o assunto, eu converso com a Dorian Vaz, da coordenação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Boa noite. Que tipos de projetos podem participar e o que é preciso fazer para concorrer? Bom, podem participar dos projetos que têm consonância com os oito objetivos, que têm a ver com o combate à fome e à pobreza, educação de qualidade, redução da mortalidade infantil e materna, projetos que tenham a ver com a melhoria do meio ambiente. E todos os projetos, eles podem ser inscritos pela internet. É tudo feito pela internet, não aceitam inscrição pelo correio. O site é www.odmbrasil.gov.br. Tem algum pré-requisito para poder concorrer? Todas as prefeituras municipais e organizações podem participar, mas as práticas a serem inscritas têm que ter, no mínimo, um ano de existência. As organizações sociais, dois anos de existência. Agora, como o Brasil está no que se trata desse cumprimento dos Objetivos do Milênio? O Brasil está muito bem e é, inclusive, citado como referência pela ONU para os outros países. Nós cumprimos todas as metas, ultrapassamos algumas, sobretudo a de erradicação da fome e da miséria, mas temos dificuldade para cumprir apenas uma, que é a redução da mortalidade da gestante. Para isso, o governo brasileiro está fazendo muito esforço para conseguir chegar em 2015 também com essa meta cumprida. Tem alguma estratégia especial do governo para poder atingir esse cumprimento dos Objetivos do Milênio? Bom, o Brasil, como eu disse, está muito bem, mas quando a gente pega os indicadores e vai verificar nos municípios, a gente percebe que tem algumas cidades que não vão conseguir cumprir as metas. Para isso, por sugestão da própria ONU, o governo brasileiro está fazendo uma estratégia que chama municipalização dos ODMs. O que significa isso? É levar para os municípios, para o interior, os objetivos do milênio, para que todos os brasileiros, de um modo geral, também se beneficiem dos bons resultados globais alcançados pelo Brasil. Para isso, a gente conta com o apoio das prefeituras, das organizações sociais, no sentido de levar os ODMs para todos os estados brasileiros. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições são pela internet e devem ser feitas até o dia 19 de agosto. Renata. Obrigada, Priscila. Boa noite. E a partir de hoje, as instituições particulares de educação superior, participantes do ProUni, começam a convocar os candidatos da lista de espera para ocupar as vagas remanescentes do programa. Agora, o estudante deve acompanhar a chamada diretamente com as instituições de ensino. Os selecionados terão até o dia 7 de agosto para apresentar os documentos e providenciar a matrícula na instituição de ensino superior. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.